Histórias da Música Brasileira Na nossa história de hoje, vamos diretamente para o Leme, no louco verão de 1970 Com dois personagens que você nunca imaginou que se encontraram, quanto mais cantaram no mesmo lugar Tony Tornado e o cantor Sergei se apresentavam no Porão 73, no Rio de Janeiro naquela época E um dia o Tony Tornado estava lá preparando, passando o som, chegou o Sergei loucamente pedindo ajuda, me ajuda, me ajuda Aí ele falou, que isso Sérgio? Ajuda com o que? Ele falou, tem uma amiga minha que está desmaiada lá na praia, é a Jenny Joplin Aí o Tony Tornado falou assim, que isso Sérgio, você está viajando? Não, ela sim, a Jenny Joplin está deitada lá na praia Foram os dois até a orla e chegaram lá e ela estava lá Jenny Joplin, derrubadas, bebidas todas, deitadas na areia Aí o Tony Tornado teve que pegar a Jenny Joplin no colo, levar ela de volta pra boate E lá deram um banho frio nela, recuperaram a Jenny Joplin E perguntaram pro dono do Porão 73 se a Jenny Joplin poderia dar uma canja naquela noite E em 1970, no Porão 73, a Jenny Joplin cantou até as 9 horas da manhã Para os sortudos que estavam no bar naquela ocasião Como o próprio Tony Tornado, o Serguei e a Alcione Que calhou de estar lá aquela noite e também assistiu a Jenny Joplin cantar Essa história não está em biografia nenhuma Porque não existe uma biografia do Tony Tornado ainda Tony, me liga, vamos fazer acontecer Mas eu ouvi da boca do próprio Tony numa entrevista dada pelo Charles Gavan E esse é o nosso caos de hoje Na segunda-feira a gente volta com mais uma história da música brasileira Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho